Minha vida tão mudada, tão confusa, machucada O meu mundo tão vazio sem você Os meus sonhos se perveram, noite adentro, madrugada E a saudade me apertando por você Novamente aqui sozinho, na metade do caminho Estou perdido, sem coragem pra seguir Como o sol que perde o brilho Como um pai que perde o filho Eu também perdi você, pedaço de mim Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, e você não vem Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem E eu a chorar, 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 chorar Novamente aqui sozinho, na metade do caminho Estou perdido, sem coragem pra seguir Como o sol que perde o brilho Como um pai que perde o brilho Eu também perdi você, pedaço de mim Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, e você não vem Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem E eu a chorar, 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 chorar Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem, e você não vem Mais uma vez estou a te esperar E você não vem, não vem, não vem E você não vem, não vem, não vem, e você não vem Música Hoje eu decidi, estou de volta Cara de pau, bato na porta Peço por Deus, deixe eu entrar Abra o coração mais uma vez Esqueça minha estupidez Mas por favor, deixe eu entrar Eu sempre fui tristeza na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido Pra sua história A dor de cabeça Fora de hora Eu fui o sorriso Que te enganou Você sempre deu pra mim Sem razão, não agia assim Fui durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater Na sua porta Por Deus eu juro Eu quero ter você de volta E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou melhor que antes Eu sempre fui tristeza Na sua vida Sua paixão mal resolvida Eu fui o pranto quando chorou Eu sempre fui o bandido Da sua história A dor de cabeça Fora de hora Eu fui o sorriso Que te enganou Você só viveu pra mim Sem razão, não agia assim Foi durão, fui complicado Fiz tudo errado E agora eu venho aqui bater Na sua porta O Deus eu juro Eu quero ter você de volta E agora eu venho aqui E agora eu venho te pedir Me dê uma chance Eu quero te provar Que estou melhor que antes E agora eu venho aqui bater Eu quero te provar Eu quero te provar E agora eu venho aqui 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 Eu quero te provar E agora eu venho aqui E agora eu venho aqui Eu amo aqui Am I? Hoje estou consciente que errei De todo o mal que te causei Vim aqui pra te dizer Eu só penso em você Tell me Tell me that your sweet love has died Dá pra mim Uma chance de poder te compensar E te amar Maybe I didn't love you Quite as often as I could have Eu não tenho te amado Tanto quanto poderia amar If I made you feel second best Vem te ao menos perdoar You're always on my mind You're always on my mind You're always on my mind Vim aqui pra te dizer Vim aqui pra te dizer Que eu só penso em você É É É É A CIDADE NO BRASIL 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 Olhei depressa ao meu redor E apalpei o seu lugar Em nossa cama tão vazia Eu que cheguei de um sono bom Chorei ao ver tudo acabado Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real E acreditei estar ali Sua presença de ternura E de repente vi Você sair com a toalha no seu corpo E se agarrar em mim Como nos velhos tempos de amor tão loucos Nada mais sei de nós Porque morremos abraçados nos desejos Na doação total Perdidos na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu E no delírio do desejo Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis E outra vez nos abraçamos E outra vez nos abraçamos Tudo de novo repetimos E neste fogo da paixão Vivemos 24 horas Sem sair de nossa alcova Este prazer Este prazer nunca parou Porque o nosso grande amor Todos os dias se renova E de repente vi Na doação total Perdidos na loucura desses beijos De repente vi É você, que esse jogo de amor pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo, te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso de briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder um pedaço da vida do que a vida inteira, isso eu garanto Já assisti esse filme que sempre termina com choro gemido Sinto muito, mas esse clichê repetido não rola comigo Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Deixando o indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho meio a pararmos com tudo menos de nos deixar agora Acho melhor perder, qual partido perder você não entendeu, eu te explico de novo Você brinca comigo, vai embora e volta, somos água e fogo Em parte combinamos, sem nada em comum, já nem sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Feito um indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso que divide a gente no meio da alma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Feito um maremoto que sai fora de tudo, bagunça minha calma Feito um indeciso, o sentimento fica em reviravoltas Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso ou pego minhas coisas e vou logo embora Ou ponho fogo em tudo pra recomeçarmos uma nova história Acho melhor pararmos com tudo menos de nos deixar agora Já se vai mais de uma semana sem você E eu aqui lutando pra esquecer Tentando enganar meu coração Entre nós, tudo se tornou um caso sério E por fim foi terminar em agulvério E muita gente chama de traição Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Resta uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caragol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Olha que espécie de amor você me deu Me fez gostar assim me esquecer Me fez acreditar sem merecer Olha que pintamos de azul nossas paredes Deixou minha esperança toda vez Deixou minha esperança toda vez Depois tirou a cor do meu viver Aqui todas as paredes são azuis Aqui todas as paredes são azuis Aquela mesma cor que escolhemos Tudo ainda está do mesmo jeito Apenas seu amor que hoje é menos Respe uma saudade sem igual Uma assa de cigarro em caragol O gosto do seu corpo está na boca Seu cheiro ainda está no meu lençol Seu cheiro ainda está no meu lençol Seu cheiro ainda está no meu lençol O gosto do seu corpo está na boca E seu cheiro ainda está no meu lençol 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 Seu cheiro ainda está no meu lençol